A estratégia é o seguinte, nós vamos cair lá pro fim do mapa Que fim do mapa, o que? Isso aí é estratégia? Acertou, miserável Isso aí você fica só fugindo, rapaz Bola cair lá na central, lá de cara já, mano Se for pra dar tiro, a gente joga Se não for, nem joga nessa porra não, entendeu? Ah, então, se eu quer cair pra morrer? Quer cair pra morrer o que, mano? A gente já cai com a arma na mão, dá um tiro na cabeça dos outros Tá ligado como que é a parada aqui? A parada aqui é sinistra, rapaz Vou cair, então Segue aí, segue aí que eu vou carregar vocês Tô maluco não, meu irmão Só vou dar M4 na cabeça de vocês Vocês vão ver se eu tô sinistro na parada aqui Que pistolinha, rapaz Você deve ter uma pistolinha mesmo Você tem quanto aí debaixo dessa cueca sua aí? 10 centímetros? 10 centímetros Quanto que você tem aí? Fala aí pra nós aí, na sua pistolinha Você joga o de o que? De M500? Ô mano, seu áudio tá abafado, cara Você deve tá falando longe do celular aí Cadê o de 4 aí? Vem cá, o de 4 aqui, mano Coloque com nós aqui, rapaz Só tá o eu e o João aqui, velho Cadê o 3 aí? E o de 4 também? Vocês vão morrer, mano Vocês vão morrer Tô falando que vocês vão morrer aí, rapaz Aonde ele vai morrer? Ah, tô falando que vocês vão morrer, velho Quero ver só Tira na cabeça de 12 então, hein, mano Ô André Ô André Ô André É André, né? Ô André aí Opa, M4 M4 Opa, o cara já ficou de 4 aí já, hein Quem já ficou de 4 aí? Tá informado, mano Aí, eu falei que você ia morrer, mano Você não acreditou, não seguiu a calma Ah, a gente fala, a gente fala Vocês não escutam? Não é, meu irmão? Tô falando Cadê o André, mano? O André vai morrer também Vamos subir, vamos subir lá, Iagão Esses caras, a gente vai carregar esses caras Calma aí Vamos lutar aqui, tio Não, tô subindo aqui Pra parte de cima da central, pô Eu não vou pra lá sem vida, não Que sem vida, o que, rapaz Acredita em Deus que ele te carrega Ó, tem mochila 3 aqui em cima, hein Tem duas mochilas 3 aqui Ah, só tem a língua, cara Nossa senhora Pronto, já peguei minha arma favorita, já Vou imitar nessa partida agora Já achei Já achei uma Uma bilipatia Ah, moleque Porra, velho Você gosta de... Você gosta tudo de 4, né M4, 4X Tem mais alguma coisa que você gosta de 4, velho Tá em foto, meu viadão Porra, você não gosta nem de mulher de 4, não, velho Pelo amor de Deus, hein Tá foda, hein, velho Lógico que eu gosto Eu gosto de sua irmã de 4 Minha irmã? Cara, será que você tem pica pra pegar ela? Tem 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 quanto aí na sua pistola aí? Minha pistola? Aham Não é pistola não, aqui É oitão Ixi Só atira de vez em quando, então? Tem que ficar apertando o gatilho, então? Aqui é a metralhadora Aqui é tiro de canhão, irmão Tá doido, rapaz O seu gatilho é onde? Fica na bunda? O seu que fica na bunda, né? Você que tá falando, hein? Ué, você tá falando que você tem pistola, mano? E pra ativar o gatilho tem que apertar a bunda, não é não? Não, o seu que aperta na bunda O seu é o cu de apertar a linguiça É o quê? É o quê? É o quê? O seu cu de apertar a linguiça, rapaz Cu de apertar a linguiça não é não, cara Não brinca com coisa séria não, velho Ué, mano Se for pra brincar, vamos brincar sério aqui, velho Vem cá, x1 comigo aqui Vamos com a briga de facão aqui, mano Vamos ver se eu não corto o seu pescoço Aí, ó Já peguei o André aqui de prevenida aqui, mano Já cortei o pescoço dele Cai fora, mano Cai fora, filho Aqui, ó Cortar seu pescoço, filho Dá mole pra você ver se eu não carrego seu pescoço embora Tá, deixa o seu rosto melado só de soco Vou deixar Melado de quê, meu irmão? Vem cá com esses peitinhos aí Olha só, o André já caiu O que que o André fez? Parou o mar Derrubou aqui fora Deixa eu ver se fosse uma terra Te derrubaram de onde, André? Qual cara aqui, ó? Aqui onde? Tá subindo aí? Fala posição Já vi, já vi, já vi, já vi, já vi Cadê você, Iago? Ah, você tá lá embaixo, mano Chega pra cá Ó, tô atirando uns caras Tô atirando uns caras, mano Já vi um ali Já vou matar esse cara aí que tá atirando em você Pô, o cara me finalizou, mano Ô, Iago Salva aqui, Iago Quem tá aí embaixo aí? Quem tá aí? Vem, salva aí, salva aí, salva aí Pô, os caras Será que os caras vão ruxar em cima da gente? Vem, 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 vem pra cima Tacaram granada Tacaram granada Já chegaram aqui Já chegaram aqui Tem quantos aí, tem quantos aí Eu vou, 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 vou chegar assustando eles Errou Errou Faleceu Valeu, valeu, valeu Beleza? Erizão, beleza? Er Ah Bom, na última partida Os caras estavam jogando ranqueada Os caras eram mal noob Se eles estivessem jogando clássico Eu não ia chamar eles de noob não Mas os caras estavam jogando ranqueada Tendo que eles eram noob Mas você joga como? Não, pula lá não E você aqui ranque? Vão central, vão central Central Pula pra central Você é platina quanto? Eu não É muito Ô, Vitor Você vai pular longe do squad? É assim que você chama os outros de noob, cara? Arrego, velho Porra Você joga squad? Você tem que jogar junto, né, mano? Mano Eu desci muito, velho Você quer ficar se escondendo, mano? Se escondendo a minha calça aqui, velho Porra Se quiser tem espaço aqui no meu bolso pra te carregar Se eu perder agora, mano Eu desço, velho Mas você desce já rebolando e quicando? Ou você desce já de tobogã pro inferno? Você desce como? Você desce rebolando e quicando? É tu que desce assim Eu não, cara Você tá falando que aí que você quer descer? Não, não Tô dizendo não Eu vou descer Você vai descer pra onde? Pra ouro 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 4 Eu tava em Você gosta de ficar de 4? Ouro pra platina Você gosta de ficar de 4? Platina é 3 Ó Opa, tem gente aqui, mano Caraca, velho Tem gente aqui, velho Tem gente aqui, tem gente aqui Mata, Lucas Boa, Lucas Obrigado Peraí, ô bonzão Finaliza logo, rapaz Finaliza logo, Lucas Te deu a kill pra você matar, mano Tem gente no segundo andar Segundo andar lá no telhado Telhado da casa Telhado da casa tem gente Tô vendo, eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Aham, tira na cabeça Matou já? Estou Já, deitei E o homem dele tá aqui embaixo Cadê o cara? É rock não Tá aqui onde eu tô Ele tá atrás desse murão É onde eu tô Só atirar nele E ele para de ser rock então Na hora que eu pulei Eu dei um pulei Vai vir matar de facão Calma aí Segura aí, ô bonzão Toma essa daí, ó Tá no telhado? Não, já matei, pô Já matou Cheguei desse jeito aí Eu dei um pulo na hora que eu pulei E o cara já matou Já matou? Já matou? Já, rapaz Você tá viajando aí, mano Tá doido? Aqui é tiro e papou, rapaz Tá achando que aqui é o quê? Você acha que eu fico brincando em partida? Você acha que eu fico Descer para o Uro 4? Aqui, tem gente aqui na posição 75 Atrás da casa 75? Não, você tá N, 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 N N Estão correndo para a ENS Agora Aqui, achei ele aqui Tá aqui dentro da casa Porra Viu aí, mano? Chupa essa daí, rapaz Você vai ter que dormir com essa agora Mano, tu é aquele zígatuber Baita gemado, velho Que eu sei Que o YouTube é baita gemado, o quê, mano? Não tem gema, não, rapaz Qual é o nome do teu canal lá, velho? Que canal o quê, meu irmão? Você vai caçar pra quê, meu canal? Tu vai me dar um like? Tu vai me dar um like? Você vai me dar um like Se eu te falar o nome do meu canal? Não Ah, então Então pra que você quer saber o nome do meu canal, rapaz? Porque eu sei que tu tem um canal Se tu não tivesse canal Tu não estaria falando essas merda aí pra mim Ué, mas você não gosta de falar merda não? Tá me trolando Tô te trolando não, rapaz Tem gente aqui, tem gente aqui Fiz merda aqui, mano Tem dois aqui comigo Três, três, três Você tá atirando eles aí? Um desses três eu já matei Eu vi, eu vi Eles vão destruir minha barreira de giro Eles vão destruir minha barreira de giro Dois no chão? Dois no chão? Dois no chão? Boa, garotão Até que enfim você fez alguma coisa de útil nessa porra, hein? Caraca, eu pensei que eu ia ter que ficar servindo de murro aqui Pra você ficar matando os caras, velho Fala sério, hein? Droga é muito, mano Eu matei os três sozinho ali Tu não viu, não? Ah, é por isso que eu tô falando, rapaz Eu só tava tomando tiro dos caras, velho Pensei que eu ia ter que ficar tomando tiro dos caras aqui o resto do dia Pra você ter que matar os caras Mano, eu tomei um headshot da Eu quase morri com a minha própria bomba, velho Porra, mas é burrice demais, hein? O cara acaba de lança-granada e não mataram a gente Ah, rapaz, eu defendi Eu defendi o lança-granada aqui, rapaz Você não viu eu defender o lança-granada, não? Era tu que dava de lança? Não, não era não Sem jogar de lança, não É mal ou ruim o lança, né? Não, não é bom, né? Mas só que eu não sei jogar Eu sou noob? Mal ou ruim? Tu é baita gemada? Como é que tu é noob? Ué? Tem um passe de fogo Ué? Mas o que é que tem um? Passar um fogo nos outros? Você acha que é o quê? Só porque eu passo fogo nos outros Eu sei jogar É passe de... Mano, tu tá atolando, velho Tu tá gravando vídeo pra amanhã de manhã Não, velho Nós estamos de noite agora A gente... Você quer fazer o quê agora de noite? Vem cá Vem cá De perto... Debaixo da pedra aqui Deita aqui comigo Debaixo da pedra aqui Aqui, ó Vem cá Faz a dança da borboleta maluca aqui, ó Faz a dança da borboleta maluca aqui comigo, cara Porra, velho Não foge não, cara Vem cá Vem cá Vem cá Faz... Vem cá Do teu canal Aqui, ó Dança da borboleta maluca no meu canal Exatamente Desse outro mesmo, né? Quê? Ô, gritos Esse menino quer entrar na sua mente Não é só na mente que eu quero entrar, não, mano Eu quero, não Eu sei que ele tem canal Eu também assisto o canal no YouTube Eu tenho também Você tem canal? Viu? Quem é YouTube aqui é você Você quer me enganar, né? Entendi Você que quer me enganar Você que tá gravando o vídeo Eu também é YouTuber, cara Eu não tô, não Você tá me tirando? Claro que não, rapaz Você que tá me tirando aí Você quer que eu tire o quê pra você? Corre, primo Como? Tem gente dentro da casa Dentro da casa Dentro da casa Você vai perder aí, ô Dentro da casa Dentro da casa Tem gente dentro da casa, hein? Já chega atirando já, mano Vai, Vitor Vai, Vitor Tem um chão Tá dando a volta Tá nas suas costas Faleceu Ih, morreu Era muito Tinha muito miado também, mano Olha lá Quase todo mundo era miado Tchau, tchau Tchau